SBT muda a programação e volta com notícias impressionantes aos domingos. O SBT anunciou nesta quarta-feira, 10, a volta do programa Notícias Impressionantes para a programação das manhãs de domingo. Até semana passada, as séries AC, as aventuras de Rintintin e os Thundermas estavam ocupando o horário das 9 às 11 para São Paulo e outras emissoras sem programação local. No entanto, os enlatados acabaram derrubando a audiência do canal de Silvio Santos, que não passou de dois pontos na faixa. Com essa alteração, as séries deixam de ser exibidas e o Notícias Impressionantes ganha mais tempo, ficando no ar das 9 às 11, portanto, com duas horas de programa. A mudança passa a valer a partir do próximo domingo, 14, segundo o comunicado divulgado pela Assessoria de Comunicação da Emissora. O programa de vídeos também conta com uma edição exibida por volta de meia-noite na madrugada de sábado para domingo. O programa de vídeos também conta com uma edição exibida por volta de meia-noite na madrugada de sábado. O programa de vídeos também conta com uma edição exibida por volta de meia-noite na madrugada de sábado. E aí E aí